Música Cantora e Miguel Cristovinho estão prontos para ser pais. Mia Rosa e Miguel Cristovinho vão ser pais. O casalinho fez o grande anúncio nas redes sociais e já mostrou a ecografia do bebê. Porém, ainda antes do anúncio houve um pormenor que fazia prever a gravidez da cantora. Numa das imagens captadas no casamento, os mais atentos reparam numa barriguinha saliente. A grande notícia acabou por chegar e, esta segunda-feira, leu-se. Abre aspas, surpresa. Bebê Rosa Cristovinho espera-se em 2018. Mal posso esperar por te conhecer, fecha aspas. O futuro papá também deu a boa nova, abre aspas. Mal posso esperar por ti, c-o-n-h-e-c-e-r, fecha aspas. O casamento de sonho. Mia e Miguel deram o nó na quinta da grila, em Alenquer, no dia 29 de setembro. Foram várias as caras conhecidas que estiverem presentes no casamento, os membros da banda, B-A-M-A, as conhecidas Joutuberes, a Maria Vaidosa e Alice Treuinardi, as Bloja, Mafalda Castro e Sofia Mexiqueira e o amigo do casal, Luiz Marvão. Durante a cerimônia, Miguel Cristovinho revelou-se o homem de sonhos de qualquer mulher. O vocalista dos B-A-M-A surpreendeu Mia Rose no dia do casamento, ao cantar a solo uma música especial para a mulher. Space Zero Margin Margin V, Space Zero. Space Zero Margin 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 V, Space Zero.